Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e estamos aqui mais uma vez para falar de quem? Pra mim é ninguém, mas como tem gente que vota nele, então pra alguém, ele é alguém também. Beleza? Então hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Jair Bolsonaro, o famoso mitô-mitô-tô. Não sei quem é que chama ele assim, mas tudo bem, beleza? Fica aí, vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você já deixar o like no começo do vídeo, se você é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, porque a partir de agora, Bolsonaro que se exploda, porque eu vou falar mal dele sim, porque eu não tenho o que falar bem dele. E se você é inscrito no canal, veja se o YouTube não desativou o seu sininho, porque você sabe que o YouTube às vezes desativa. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha vida pessoal, nesses dias eu tava lá em Itacaré passando férias, segue aqui as minhas redes sociais e vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as vergonhas que o Jair Bolsonaro passa em programas de televisão. Pra quem não sabe, o Jair Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro, ou seja lá o que for, ele é pré-candidato a presidente da república praticamente há três anos. Calma que eu não tô comendo nenhuma irregularidade, eu falei pré-candidato e não candidato, oficialmente ele já é candidato. E há três anos atrás, o Jair Bolsonaro já era cogitado como um possível candidato a presidente da república no ano de 2018. Especialmente por causa de suas declarações polêmicas. Quem não lembra dessa declaração aqui sobre o presídio de Pedrinhas? Não, 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 não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa que eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos a uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Pois é, essa declaração aí, né? Que se a pessoa não quer tá lá, pô, não mata, não rouba, tá ok? Porque vagabundo tem que tá aqui mesmo, tá ok? Né? Todo mundo acha que imita o Bolsonaro, inclusive eu, né? Mas enfim. Então o Bolsonaro teve pelo menos três anos, já que nos 26 anos que ele foi político profissional em Brasília, e isso eu não tô nem incluindo o período que ele tava lá no Rio de Janeiro. Já que ele foi político esse tempo todo profissional em Brasília, ele não estudou muito sobre economia, sobre política, sobre segurança, né? E acha que tudo se resolve a golpe de frase feita, como diz o Ciro. Ele teve três anos pra se preparar e adivinha? Não se preparou. Ele sempre repete a mesma coisa. O próprio juiz lá, Joaquim Barbosa, tá ok? Disse pra mim aí que eu fui um dos únicos deputados lá do PP que não recebeu propina, tá ok? Então, o doleiro do PT falou a mesma coisa, tá ok? Isso é sua obrigação, jovem. Ser honesto no Brasil não pode ser algo meritoso, não. Isso é obrigação sua. Política tem de ser honesto. Aí vocês vão dizer pra mim que a maioria dos políticos são desonestos. Bom, me mostra o relatório. Inclusive, o seu partido está lá entre os mais corruptos. Melhor, o seu ex-partido está entre os mais corruptos do Brasil. Além disso, você fez aquela famosa manobra pra ele não receber o dinheiro da JBS, que na época que doou o dinheiro pra você, não era uma empresa mal falada. Tinha comercial na televisão feito por Tony Ramos, tá certo? Então era uma empresa de respeito. E ela era, inclusive, a maior exportadora de carne bovina do Brasil para o mundo aí. Aí entrou na sua conta 200 mil, você devolveu pro partido e pediu que o partido lhe desse o valor através do partido, tá ok? É o que a gente chama de lavagem de dinheiro, tá ok? Se você fez a lavagem de dinheiro, eu não sei porque eu não posso me acusar. Mas, virtualmente falando, é o que parece ser, tá certo? Além disso, você faz declarações que demonstram também que você não entende nada sobre economia quando você fala apenas do grafeno e nióbio, tá ok? Porque o Brasil não tem somente isso. O Brasil tem outras reservas de minério, né? Como aqui no site Sergipe, por exemplo, a gente tem a Carnalita. Além disso, o Brasil também tem outras fontes de commodities que você já deveria conhecer como candidato a presidente da república, agora oficialmente não conhece. E o que mais me deixa chocado com você, Jair Bolsonaro, é você não conhecia um básico pra população brasileira, que é o sistema de cotas. Exatamente. Você que tá assistindo esse vídeo aí, olha aí na tela agora o que a gente vai estar colocando pra vocês. Vocês estão vendo isso aí agora? Pronto. Isso aí que vocês estão vendo aí agora é a lei de cotas, né? A lei de cotas aqui no portal do MEC, tá? A lei de cotas que ela foi sancionada em agosto de 2012 e ela garante 50% das matrículas por curso e turno das universidades federais e institutos federais do Brasil. Vocês sabem que o Jair Bolsonaro fala abertamente aí que o negro é beneficiado. Inclusive, na Globo News ele deu um exemplo que não faz sentido, né? Eu não sei se foi na Globo News ou se foi no Roda Viva, mas eu vou colocar o vídeo pra vocês aí. E nessa comparação que vocês vão ver, ele vai dizer que o porteiro da Paraíba que vem pra São Paulo, o filho dele, estuda, tira nota 9 no vestibular pra entrar na universidade através do Enem e o negro tira 5 que é a vaga do negro, pô. Tá certo isso aí? Eu estava na Paraíba com o Júlio Lemos, que está nos acompanhando aqui. E essa questão foi debatida lá numa palestra. E eu falei o seguinte, imaginem dois homens, né, pais, um afrodescendente e um paraibano. Um trabalho humilde. Ambos são trabalho no pilotismo num prédio. São porteiros. E os filhos deles prestam concurso. O filho do paraibano tira 9 e não entra na universidade. O do afrodescendente tira 5 e entra. Isso é justo? Não, Bolsonaro. Não só não tá certo, como você demonstrou que você não entende nem um pouco sobre a lei de cotas. A lei de cotas não é somente pra negro, senhor Bolsonaro. A lei de cotas é pra negro, pardo, indígena, pessoa de baixa renda, aluno que fez ensino médio em escola pública, inclusive o aluno pode ter estudado em escola particular até o nono ano. Foi pro ensino médio em escola pública, ele também tem direito à cota. E tem outra condição mais interessante, que é o aluno que faz o ensino médio em escola particular como bolsista. E o que isso quer dizer, senhor Bolsonaro? Que esse exemplo que você deu aí, por exemplo, do filho do porteiro nordestino lá da Paraíba, que fez o vestibular e tirou 9 e perderia a vaga para o negro que tirou 5, não é verdade. A vaga vai pro aluno que tem a nota maior. E pra você que colocou aí na cabeça do povo esse mito, não só você, como o próprio MBL também, que eu vou falar do MBL também em breve. E pra vocês aí como MBL que botaram na cabeça do povo que o aluno cotista tem que tirar nota baixa, que ele entra, é mentira, e que a nota dos alunos cotistas nos últimos anos tem sido inclusive maiores que a nota dos alunos não cotistas. E lembra outra coisa, 50% das vagas são destinadas para aluno cotista, certo? Certo. Mas a quantidade de público que vai dividir essas vagas, são 6 públicos. Os não cotistas, eles têm uma concorrência menor, inclusive a chamada vaga de ampla concorrência, né? Inclusive tem muito aluno cotista que tem deixado de concorrer como cotista para concorrer em ampla concorrência. Ah, mas por que se você é cotista uma vantagem? Se a população do Brasil não fosse formada por uma grande quantidade de negro, pardo, indígena, pessoas de baixa renda e aluno que fez ensino médio em escola pública ou ensino médio em escola particular como bolsista, isso seria uma vantagem realmente. Só que nos últimos anos a quantidade de cotistas tem aumentado em algumas regiões e diminuído em outras por conta disso, porque a quantidade de cotistas é muito grande para concorrer a poucas vagas, tá certo? Existe também a cota racial, como ele falou aí, em alguns estados. Inclusive, normalmente isso acontece em estados que tem maioria negra, mas não é para o Enem especificamente. A cota para negro normalmente acontece em concursos públicos. E sobre isso eu não tenho uma opinião formada ainda para dar. Mas a gente sabe que o Brasil é o país fora da África que tem a maior população negra. Então, se você quer ser candidato a presidente, como você oficialmente já é, estuda um pouco mais para não fazer como o Arthur Duval, por exemplo, que foi lá no Pânico e disse que os Estados Unidos foi a primeira nação a acabar com a escravidão na América. E não foi, queridão, foi o Haiti. Beleza? Se você é eleitor de Bolsonaro e não gostou do que eu falei, deixa seu dislike, compartilha esse vídeo, pede por vir aqui me xingar que eu estou esperando vocês, beleza? E você que gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, beleza? Um abraço para todo mundo e eu já fui, papai! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.